A MAPA PARADOX 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 Boas pessoal daqui fala o Formonas e cá estamos de novo no quinto episódio da nossa mapa Paradox estou aqui de novo com a minha amiga Diana olá Diana Oi pessoal olá olá Antes de começar vou só explicar que nós não vamos tentar passar as missões secundárias desta era de ferro porque isso daria um vídeo enorme mesmo, nós tínhamos que fazer mais episódios e mais episódios e faríamos para aí uns 20 e tal só para passar esta parte, portanto nós vamos só concentrar-nos na parte principal, na parte em que temos que passar para irmos para outra era não é assim? Exatamente, a gente não vai ficar procurando em todo quanto é lugar baús, ouro, porque senão a Diana já não quer o ouro vai demorar muito para a gente terminar esse episódio a gente ficar fazendo isso, porque esse mapa é muito grande então a gente vai fazer o objetivo, ok pessoal? espero que vocês entendam isso vamos lá então Diana aqui diz que este nível não é opcional nós temos que passar este nível para passar para outra era portanto, vamos lá então está aqui pedi para termos cuidado para não nos queimarmos para não caímos na lava isso é bastante suspeito vamos lá ver vamos ver o que que vem aí deixa eu ver aqui ah é aí ok aqui temos um baú um baú com um balde temos aqui a lava é, eu acho que é para jogar ali está mostrando ah, exato nós colocamos ali a lava ela vai fluir e pode ser que abra a porta sim, vamos ver oh, já ouvi é, eu ouvi também aqui abriu epá é, mas tem mais ah, vou precisar da lava exatamente vou ali buscar a lava tá, eu espero aqui tá, eu espero aqui exatamente espera por mim, né, Ana? não, não, eu vou deixar eu não vou fugir com o ouro exatamente agora deixamos aqui a lava fluir também vai abrir esta porta talvez é, eu acho que sim vamos ver aí, aí uh, vambora aqui tem um botão exato eu abro, eu abro tu passes abre obrigada exato opá nossa nossa por isso é que eles estavam-nos a dizer para termos cuidado com o fogo seguimos ali é morte instantânea dá certo hum, vamos ver o que é que temos aqui painel de controle vamos ver hum ui, temos aqui um complicado sistema de redstone verdade acho que temos que ativar isto ah, e tem do outro lado também eu vou lá e tu ficas deste lado pode ser? tá, tá, tudo bem despechamos mais rapidamente hum nossa, enorme isso aqui esta é da chama-se de ferro mas só tem pedra tu achas um bocado estranho isso é vamos ver o que é que é o mapa é enorme exatamente hum hum nós estamos aqui a tentar passar isto mas está muito difícil mesmo porque o mapa é muito grande hum isto é para cima, isto é para baixo hum hum ativei essa aí do lado esquerdo, Diana do teu lado esquerdo do meu lado esquerdo exato e agora este também vai ter que ser ativado acho eu exato e agora deste lado, Diana o lado direito pronto ah não, é os dois lados, desculpa os dois lados, o lado do meio e o lado direito tá, eu ativei todos tá, eu ativei todos é, faltou do lado direito só do lado direito não, está ativado exato ué, não, não, não outra vez, outra vez falta um um clique no lado direito exato, é isso mesmo acho que está tudo vamos lá acho que foi, né sim, exatamente ah, outra coisa é, pessoal a gente joga o mapa é, sempre com monstros para dar graça tem muita gente que fala ah, está nas regras é, para jogar no peaceful a gente sabe que está nas regras é, só que a gente gosta de jogar com monstros porque a gente acha que é mais divertido tem mais emoção exatamente é, aham então é por isso que a gente joga no, no com monstros, né exato espero que vocês também entendam isso é, é que se não vai ficar muito sem graça é os monstros dão um ar de emoção sem dúvida lembras-te naquele acho que foi no terceiro episódio e apareceu um creeper de repente estávamos dentro de uma gruta foi e toda a gente apanhou um susto enorme portanto é, muita gente se assustou ali também é mais ou menos isso que queremos, pessoal exatamente acho que é aqui, então a porta então a gente desrespeita as regras mas é por uma coisa boa opa, perigo eu acho que a água vai ter que cair aqui portanto vamos ter que ativar outra coisa qualquer acho que não fomos a uma porta vamos ali ver, Diana vamos, vamos esta porta exatamente daquele lado tem uma porta que não fomos ok, então será que é mais redstone? opa, tem aqui lava ah, exatamente temos que meter outra vez a lava aqui deixamos a lava fluir e vai abrir a porta esperemos nós exato e o que é que terá aqui embaixo? iremos descobrir saltos a Diana gosta muito de obstáculos eu sou a Chun-Li mas não sou muito fã de pulos não é, nós temos que ir a saltar neste eu vou primeiro então é, mas esse não me parece muito difícil é, parece fácil ainda bem eu preciso de lava eu preciso de lava oi, desculpa, Diana não, eu passei, passei ok eu vou só ali em cima buscar lava ah, é só para jogar lava aqui exatamente como nós temos feito para abrir uma porta talvez eu achei um baú aqui vou pegar isso tem ouro boa 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 apesar de nós não estarmos muito mais à procurador é sempre bom ter ouro é é é é a porta abriu, Diana podemos vir estou subindo ok vou sair daqui tá a porta abriu, beleza ah ah temos aqui o lance tem, tem ah opa ae acho que agora vai ah temos que voltar atrás agora é lá exatamente agora devemos poder abrir a porta que está aí embaixo a lava torna-se em obsidian como na exato como há bocado aconteceu tá, tá começando lá exato temos que ir descer então legal mas falta abrir uma porta acho eu ou não falta abrir aquela porta vou aqui baixo ver é, esta porta está fechada ainda temos que abrir de qualquer maneira hum, e agora? vamos tentar passar para aquele lado talvez é é aqui está a porta está fechada isso não consigo subir vai tenta subir primeiro é? ok hum hum vai fio, você consegue ah consegui haha tá, vou tentar agora daiana, eu acredito em ti tu consegues ah vai até cima vai até cima e depois saltas hum 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 que estranho, não tem aqui nenhuma porta não tem porta? ah, não tem nenhum botão, nem nada posso abrir a porta? ah tem aqui um baú pronto tá explicado não preciso de uma ideia não agora vamos para ir para baixo vamos para ir para baixo vamos para ir para baixo exato beleza viu? eu fiquei te esperando aqui em baixo mesmo não está aqui opa, agora vamos para o metro o metrô não é assim que chama? metrô, aham, metrô ah ok vamos ver o que nos espera isto foi interessante está na altura de sairmos daqui hum pergunte-me onde é que este metro nos vai levar? este metrô nos vai levar? é interessante muito mesmo hum no caso isto aqui seria um é um túnel, é isso, eu acho na linguagem do Brasil seria um túnel então é isso é uma passagem subterránea algo assim, não é? hum hum é um túnel eles pedem-nos para deitarmos o balde na lava mas para temos cuidado para não caímos na lava nós mesmos ah então cuidado é um túnel e houve ok nós conseguimos passar então vamos lá ufa exatamente saída mas será que isto ativou alguma coisa? ah tan 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 hum isso é bom hein mas cá vamos ficar por aqui para deixarmos o pessoal um bocadinho curioso curioso, exatamente essa é a palavra certa curioso para saber o que é que vem aí agora espero que tenham gostado pessoal espero que tenham gostado pessoal vou repetir novamente ah aquilo que costumo dizer espero que tenham gostado se gostarem cliquem no gostei se gostaram bastante favoritem porque isso ajuda bastante do canal mesmo eu vou deixar o link da Diana do canal da Diana na descrição vão ver os vídeos dela são muito bons mesmo queres despedir a Diana? sim vou dar um tchau para o pessoal aí que tem acompanhado a nossa série aí desde o primeiro episódio que vem gostando aí curtindo é obrigado pessoal pelo apoio de vocês e é isso a gente se vê aí no próximo episódio exatamente pessoal então espero que tenham gostado até a próxima pessoal